IATUS TV apresenta Então quando é que saiu o vídeo? O vídeo, pelos vistos foi alta filme, acho que o PC do SIM foi hackado Entrou lá alguém no PC, roubou-lhe os vídeos Os vídeos não sei, pelos vistos acho que até estão a passar em Londres Pá, ganda filme E aí o vídeo está a passar em Londres? Ah man, não sei, eu ouvi falar que estava já a passar em Londres Lá no Zé Crassi, mas não sei o que man Eu não sei, tenho de falar com o Azim Tenho de ligar o Azim E vou ligar agora o Azim para perguntar Isto não pode ser assim boy Então man, então Tranquilo ou não? Como é que isso vai? Então, como é que é o meu vídeo? Está-se bem e tu? Epá, eu vi falar que andavam os vídeos a passar mesmo O que é que tu sabes sobre isso? Já vi isso aí a passar em Londres Está aí no centro mesmo Passar a onde? A sério? A sério, estou a dizer Depois vou filmar aí uma notícia Vamos iniciar para tu veros Não, já está a bala, está a bala, mas calma-se Vai, permessa aí, vamos juntos Depois a gente fala Não, a gente fala, a gente fala, mas não digo Bom, obrigado Enfim Pá, vai, permessa Não, a gente fala, a gente fala, mas não digo Não, a gente fala, muitas vezes No meu ponto porque aquilo vicia Sei que nem sempre fomos bons para a policia Mas não faz mal, vive a vida com adrenalina Agarra na bike a Downhill